Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês o HiTune Max 3, que é um novo fone de ouvido high-end da UGRI. E eu vou falar uma coisa, esse fone me impressionou em vários quesitos, como a qualidade do áudio, duração da bateria, estabilidade do Bluetooth, entre outras coisas. Então, vamos lá, que eu vou mostrar para vocês tudo sobre o HiTune Max 3 da UGRI. Bom pessoal, primeiramente eu gostaria de pedir desculpas para vocês, que a minha voz está um pouco diferente, que eu estou utilizando um aparelho, que eu vou ficar com ele há alguns meses e eu não adaptei ainda com ele, então minha voz está um pouquinho com a língua presa, mas não vai interferir em nada no conteúdo que eu vou passar para vocês. Eu já estou utilizando esse fone aqui há quase um mês e estou gostando bastante da experiência, eu vou passar um pouquinho do que eu achei desse fone. Se você tiver interesse em adquirir ele, eu vou deixar o link de compra na descrição do vídeo, e eu vou ver se eu consigo também um cupom de desconto especial para vocês. E aproveitem que esse fone aqui vai entrar na oferta de aniversário do AliExpress, que está com desconto incrível, mas essa promoção começa segunda-feira, dia 28 de março, e tem tempo limitado. Então, se você está pensando em comprar um fone de qualidade, essa é a hora certa. Ele vem nessa caixa que é muito bonita e eles capricharam na embalagem, realmente dá a sensação de você estar com um produto premium em mãos. Dentro da caixa vem com esse papel na parte de cima e embaixo já vem o case do produto, que vai servir tanto para guardar quanto para transportar os fones. E como vocês podem ver aqui, ele é feito com um material bem resistente. Dentro do case nós temos esse saquinho com cabo USB para carregamento, cabo P2, se você quiser ligar ele com fio, e esse adaptador aqui que eu não sei muito bem para que serve. Só de pegar os fones dá para perceber que eles foram feitos com materiais de ótima qualidade. Tanto nessa parte de cima que apoia na cabeça, quanto nessa parte que a gente coloca no ouvido, ele possui um tipo de espuma com memória que é muito confortável. Os fones possuem dois tipos de movimento, ele gira na horizontal e também tem um ângulo de inclinação na vertical. E temos os botões de controle que eu vou colocar aqui do lado para você conferir todas as funções. Do lado direito ele tem o botão Power e volume mais, volume menos, e na parte de baixo o local para você ligar um cabo P2 se você quiser conectar com o fio. E do lado direito ele tem o botão 3D para você ligar o som espacial, que para falar a verdade para você eu não achei muita utilidade nessa função. Tem também o botão ANC, que se você pressionar uma vez ele liga o cancelamento de ruído, se você pressionar outra vez ele liga o modo ambiente, que vai amplificar os sons que estão ao seu redor, e se você apertar mais uma vez ele vai desligar o cancelamento de ruído. E na parte de baixo ele tem a porta USB-C que serve para carregar os fones. E como vocês puderam ver, esses fones realmente tem uma excelente construção. Agora que eu já mostrei o fone para vocês, eu vou falar um pouco da minha experiência de uso de quase 30 dias com esse fone. Uma das coisas que mais me impressionou foi a duração de bateria. Eu nunca tinha visto um fone que durava tanto tempo de bateria. Esse aqui, se você deixar o cancelamento de ruído desligado, dura até 60 horas. E se você deixar o cancelamento de ruído ativado, ele dura até 40 horas. Se você usa como eu, por exemplo, que uso uma, duas ou até 3 horas por dia, você vai até esquecer de carregar o fone, porque dura muito mesmo essa bateria. Realmente eu fiquei impressionado com isso. Outra coisa que me impressionou nesses fones foi a estabilidade do Bluetooth. Uma coisa que eu faço bastante é conectar esse fone de ouvido no meu TV Box para assistir filmes e séries. Às vezes a minha esposa está dormindo, eu não quero incomodar ela, então eu utilizo um fone de ouvido. Mas em outros fones de ouvido que eu já testei, muitas vezes você está assistindo um filme e dá aquelas interrupções, porque o fone fica um pouco longe da TV, então não é legal de assistir. Você tem que ficar mudando de posição para funcionar bem. Com esse fone aqui eu não tive nenhum tipo de problema. Consegui assistir o filme do início ao fim, sem nenhuma interrupção. E eu acabei pensando em testar ele com um teste um pouquinho mais avançado. Eu deixei o meu smartphone carregando lá no meu quarto, na tomada, e coloquei uma música para escutar aqui no fone e comecei a andar durante a casa toda aqui. E por incrível que pareça, ele conseguiu funcionar em todos os combos da minha casa. O meu quarto fica mais ou menos aqui no final da casa, antes do quintal, e a minha sala fica lá perto da rua. E eu consegui ouvir lá na minha sala, sentado no sofá, e o meu smartphone lá no meu quarto, sem nenhum tipo de interrupção. Realmente eu fiquei impressionado. E olha que tem aí uma distância de uns 15 metros mais ou menos, e tem várias paredes, tá? Então realmente a estabilidade desse Bluetooth me impressionou bastante. Além disso, a qualidade de áudio dele também é incrível. Ele conta com drives de 40 milímetros, que possuem médios e agudos bem equilibrados, e um grave excelente. Você só consegue em fones desse tipo. Por exemplo, quando você usa um fone intra-auricular, você não consegue ter uma sensação de grave, igual você tem num fone maior como esse. Infelizmente a gente não consegue transmitir a sensação do áudio que a gente escuta aqui pra vocês aí através do vídeo. Mas pode acreditar que o som desse fone realmente é muito bom. E ele conta com aquela certificação Hi-Res, que só aparelhos high-end possuem. Pelo que eu entendi, só fones que conseguem ter um áudio de alta qualidade, que possuem esse tipo de certificação. E como ele possui cinco microfones, ele também funciona muito bem pra chamadas telefônicas. Mesmo se você estiver um pouquinho longe do seu smartphone, por exemplo, se estiver carregando o smartphone, você consegue atender aqui através do fone e conversar tranquilamente. Sobre o volume. O volume desse fone aqui não é aquele volume ensurdecedor que você aumenta, não consegue nem ficar com o fone no ouvido. Você pode aumentar no último, que não vai distorcer o som e vai permanecer um som de qualidade, muito gostoso de escutar. Mas, com certeza, pra maioria das pessoas, esse nível de volume tá de bom tamanho. Eu gostei bastante aqui, não tenho nada a reclamar. Outra coisa legal desses fones é que eles são muito confortáveis. Você pode colocar ele aqui, ó. Como ele possui aqui uma espuma aqui e uma espuma aqui em cima, são aquelas espumas com memória. Ela se acomoda muito bem aqui nos ouvidos. E você pode usar ele por bastante tempo, que você não vai sentir nenhum tipo de incômodo. E além do cancelamento de ruído passivo, pelo formato dos fones, que ele abrange todo o ouvido aqui, ele também conta com um cancelamento de ruído ativo de 35 dB, que você consegue cancelar essas frequências. Por exemplo, se tiver um ar-condicionado ligado, um ventilador, um barulho de carro, um barulho constante, ele consegue eliminar bem esse ruído pra você ficar só com o conteúdo que você está escutando. E outra coisa legal também é que esse fone detecta. Quando você tira o fone do ouvido, ele pausa a música automaticamente. E quando você volta o fone de ouvido, ele começa a reproduzir. Sem você precisar ter que apertar o power key pra pausar ou pra dar o play. Bom pessoal, eu gostei demais desse fone de ouvido. Tanto é que ele vai ser o meu fone principal. Tanto pra eu utilizar no dia a dia, quanto pra levar em viagens. Na minha opinião, ele une várias coisas importantes em um fone de ouvido, como a qualidade do áudio, duração da bateria e conforto. E ainda mais, que ele vem com essa case aqui que facilita bastante você, tanto pra guardar ele, quanto pra você levar ele nas suas viagens. E aí, o que vocês acharam do Hytune Max 3? Deixa o seu comentário aqui abaixo que eu vou gostar muito de saber a sua opinião. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Um grande abraço e até o próximo vídeo.